No olhar geral, o cenário nos grandes centros urbanos é, ou devia ser este, movimento corrido, instituições públicas acessíveis, uma rede de transporte a funcionar plenamente, escolas, bancos, farmácias, hospitais, mercados, entre outras infraestruturas interligadas. Escolas, imaginemos que um professor queira fazer uma operação bancária urgente. Quanto tempo levaria? Poderia a sua permanência no banco comprometer o seu horário de trabalho? Até que ponto? São questões cuja resposta dependeria de uma série de fatores. Mas, de uma coisa à certeza, o professor na cidade está relativamente melhor posicionado. Estamos a falar de flexibilidade e acesso aos serviços públicos, comparativamente ao professor nas zonas lorais ou reconditas. Veja só, aqui está uma escola e lá no fundo, ao atravessar da rua, um banco. Mas saímos um bocado do contexto urbano. A cada vez que nos distanciamos da cidade e as condições das escolas e de outras instituições públicas, vão-se perdendo. Alunos estudando sentados ao chão, falta de iluminação, sanitários e vários outros problemas. Agora, imagine-se na EPC de Moboco, uma escola localizada a cerca de 15 quilômetros da vila sede do distrito da Manhins. Aqui não há ao redor bancos, muito menos hospitais. Serviços de atendimento público, nem pensar. A falta destas instituições compromete, de certa forma, a evolução ou a produção do professor. Saiba como, num estudo que foi feito pela Save the Children através do MEPTIC, que apresenta os principais fatores do absentismo do professor. O estudo aponta o absentismo dos professores como um fenômeno complexo que resulta da combinação de fatores pessoais, estruturais e institucionais. O absentismo varia de cada fator em função do contexto e local de cada distrito e escola. Este fenômeno é influenciado pela distância das escolas em relação às sedes distritais, combinado com as dificuldades de acesso ao transporte associado às condições das vias de acesso, sendo de ocorrência sazonal, início de cada ano e final de cada mês. As constatações sobre determinantes do absentismo escolar, estamos ainda a citar o estudo, foram sistematizadas de acordo com os seguintes fatores, estruturais, pessoais e institucionais. Começamos pelos fatores estruturais. Falta de serviços públicos essenciais dentro das comunidades, com destaque para bancos, pelo que é comum que, em cada mês, os professores se ausentem entre 3 a 6 dias para levantarem seus salários. Longas distâncias entre as escolas e residências dos professores, associados à falta de transporte regulares e precárias vias de acesso. Condições meteorológicas, chuvas fortes, inundações, até porque o nosso país é propenso a esses fenômenos. Os fenômenos impossibilitam o acesso às escolas periodicamente. Fraca integração dos professores na comunidade e o clima de desconfiança entre os professores e a comunidade, que tem como consequência o principal distanciamento dos professores, que regressam às origens assim que surge a oportunidade. Fatores pessoais Ausências não justificadas dos professores nos primeiros dias do ano letivo. Os professores aproveitam as dispensas autorizadas para prolongarem os dias ou horas das suas ausências. O alcoolismo nos homens e as obrigações domésticas nas mulheres. Baixa qualidade das casas dos professores na escola, incentivando que não vivam nelas ou, vivendo, saiam com frequência. Utilização excessiva de celulares durante as aulas. Absentismo virtual, reportado pelos alunos, mas que escapa de registros e monitoria. Ausência dos professores para participar de reuniões partidárias e campanhas eleitorais. Fatores institucionais Frequência dos professores aos cursos de ensino à distância como parte do seu desenvolvimento profissional contínuo. Tramitação de documentos como prova de vida normalmente exige que os professores solicitem pelo menos 3 dias, visto que o fazem em outros distritos e os sistemas são instáveis. Os diretores não são rigorosos na aplicação das normas para licenças, retornos tardios e licenças não planeadas. Isto está associado à baixa fiscalização vinda dos SDEJT e autonomia com a qual os diretores da escola gerem o seu staff. Padrinhamento ou nepotismo de alguns professores ausentes por pessoas que ocupam cargos superiores fora do distrito que não são punidos em conformidade. Portanto, esta série de fatores combinados fazem com que os professores fiquem ausentes do seu exercício e, consequentemente, os alunos sem aulas. Como resultado, temos aproveitamento negativo e porque não pretendemos manchar as pautas. Aí os alunos recebem notas bonificadas. Uma coisa é aquilo que aparece à superfície, que o professor se faz presente porque ele vai atrás de outros serviços, bancos, registros, hospitais, farmácias. Claro, isto principalmente nas zonas rurais, onde há uma concentração dos serviços nas vilas distritais e nos postos administrativos quase que não existe nenhum serviço. E os professores estão lá nessas escolas pelas zonas rurais adentro. Mas, por outro lado, também, essa questão pode esconder questões profundas, porque não é todos os dias que o professor precisa de fazer uso desses serviços. Mas o absentismo é sistemático e é contínuo. Então, a pergunta é se quantas vezes no mês o professor precisa de ir ao banco, quantas vezes no mês o professor precisa de ir à farmácia, ao notário, a tratar documentos e confrontar com o número de vezes que o professor não esteve na escola. Então, a gente deve ter a noção de qual é o direito de ir ao serviço público, a tratar dos seus documentos, mas até onde essa frequência conjuga com o número de faltas que o professor teve num certo mês. Ponto um. Ponto dois. Há uma alta realidade nas escolas, nas zonas rurais, em que os professores não aceitam viver lá perto das escolas. Porque as condições de habitação lá por dentro da área rural são diferentes das suas condições de habitação na vila. Na vila, sim. Então, o professor, muitas vezes, acaba ficando na vila e isso faz com que, se ele ter que ir toda semana para a escola, isso acaba com um certo cansaço e uma certa desmotivação. Com vista a reduzir o absentismo do professor, o estudo da Save the Children apresenta quatro níveis de recomendações e passamos a citar algumas. Recomendações de nível central. Desenvolver, em coordenação com o Departamento Provincial de Educação e Desenvolvimento Humano, uma estratégia provincial para mitigar o absentismo, que inclua melhoria na supervisão, apoio na gestão e melhoria das casas dos professores nas zonas rurais. Desenvolver um plano para assegurar o alojamento dos professores próximo das escolas rurais, mais ajustadas às condições de conforto e do contexto. Atualizar um curso de formação para gestores escolares, com vista a incluir aspectos como liderança e gestão do absentismo dos professores, relação de confiança entre escolas e comunidades. É preciso reforçar competências e padrões de liderança no domínio da educação. Incluir um manual de padrões e indicadores de qualidade para as escolas primárias e centros de alfabetização de adultos. Recomendações a um nível distrital. É preciso reforçar continuamente as capacidades do pessoal técnico, baseando-se no contexto e necessidades locais identificadas. Promoção de mecanismos e ferramentas para assegurar a documentação, divulgação de práticas inovadoras de gestão de professores, histórias de sucesso, ligações aprendidas e partilhá-las em workshops, redes, meios de comunicação, conferências e outros fóruns. A nível da escola, é preciso incluir regras que regulam o absentismo parcial e virtual no regulamento interno da escola. Reforçar a garantia e supervisão da qualidade ao nível do sistema escolar. Por exemplo, criar capacidades da escola em realizar autoavaliação. Reforçar a governação e planeamento escolar através do empoderamento dos conselhos de escola e seus membros e a sua participação na tomada de decisões. Investir na liderança escolar e melhorias de gestão a longo prazo através de formação e serviço. Recomendações de nível comunitário. O reforço das capacidades dos presidentes dos conselhos de escola e dos chefes dos grupos sobre a aplicação dos instrumentos administrativos e de controlo do absentismo dos professores. Reforço de uma abordagem holística baseada na gestão da comunidade em apoio ao papel e mandato do conselho escolar e das organizações comunitárias no desenvolvimento escolar. Criação de mecanismos que assegurem o envolvimento da comunidade em assuntos da escola. Há alguns anos o governo decidiu levar alguns serviços aos distritos, com destaque para o projeto Um Distrito, Um Banco, mas estes não conseguiram travar a subida do absentismo do professor pelo facto de as instituições, incluindo as bancárias, estarem concentradas nas sedes dos distritos. Só para se ter uma ideia, o professor que trabalha nas localidades distantes de uma sede do distrito, veja-se obrigado a pedir dispensa pelo menos uma vez por mês para tratar dos seus ordenados no banco, na fila, para fazer compras e aceder a outros serviços públicos. E assim vai a nossa educação. E assim vai a nossa educação.